Gente, eu sei que eu tô sumidinha daqui, mas eu vim fazer um desabafo com vocês de algo que aconteceu comigo e que me deixou muito feliz, extremamente confortável. Já faz uns anos que eu perdi uma pessoa muito importante para mim, é Itamoto. Já faz uns anos que eu perdi uma pessoa muito importante para mim e esses últimos dias eu estava sentindo muita falta dela, muita falta mesmo. Estão acontecendo algumas coisas na minha vida que eu acho que não estariam acontecendo se essa pessoa ainda estivesse aqui. E essa noite eu sonhei com ela, não com ela exatamente, eu sonhei com uma entidade dela me dando conselhos e falando sobre minha vida e falou de coisas que aconteceram, coisas que vão acontecer e me deu conselhos de como reagir. E foi algo assim tão lindo, tão lindo, tão reconfortante para mim que eu não queria acordar. E aí eu fiquei, falei, gente, fiquei pensando, será que isso é coisa da minha cabeça? Será que é meu psicológico? Porque eu tô praticamente essa semana inteira pensando nessa pessoa, entendeu? Sentindo falta, falta, triste. E será que é meu psicológico me reconfortando ou será que realmente foi as entidades dessa pessoa falecida que vieram me dar colo, me amparar? E ao mesmo tempo que eu tenho essa dúvida, eu não tenho. E é uma coisa surreal de incrível que eu não sei te explicar, mas a sensação é maravilhosa. e eu achei isso incrível. Por isso que eu vim aqui compartilhar com vocês, porque eu achei isso muito incrível, muito incrível. E me ajudou muito. Me ajudou muito ter esse sonho para ver que tem coisas que não são da minha cabeça e para poder me preparar para coisas que vão vir a acontecer e que já havia sinais de que aconteceria. Mas eu não estava enxergando. Então, é isso. Só queria compartilhar isso com vocês. É algo estranho de se comentar, mas ao mesmo tempo não. Então, gente, confiem. Acontece. Acontece. E isso é muito bom porque são entidades que quando a pessoa, né, o cavalo em vida, ainda estava aqui, eram muito firmes, então não tenho porquê de duvidar agora. Entendeu? Até cantar, para mim, a entidade chegou a cantar e, tipo assim, veio uma entidade só, em sonho, mas falou por várias, entendeu? Por várias entidades daquela mesma pessoa. E foi incrível. Só tenho isso para falar. Foi incrível. Pedro Baiano vai pro céu numa folha de alecrim. Não tem demanda pesada, meu irmão. Pedro Baiano não tem fim. Pedro Baiano vai pro céu.